Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês onde encontrar itens à estética aqui no Toca Life. Mas antes, se você é novo ou ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder mais vídeos como esse e não se esqueçam de deixar o like porque isso ajuda bastante o canal e me motiva a continuar gravando vídeos para vocês. Então, começando aqui pelos correios, lembrando que depende muito da versão que nós estamos utilizando. Então aqui nós temos essas duas almofadas que ganhamos recentemente. Tem também esse negócio aqui, parece um porta-joias, não sei muito bem o que é. E esse ursinho fofíssimo. Aqui do lado, vocês vão olhar aqui dentro desse armário e tem essas cartinhas juntas, amarradinhas. Achei bem fofinho, bem à estética. Então, bora para o próximo local. Aqui no terceiro andar, na sala da diretora, tem muitas coisinhas legais como esse porta-retrato. Tem também aqui, bem legal, esse outro quadro. E eu acho que eu vou pegar essa plantinha que está ali no fundo. Achei ela bem bonitinha e as cores são bem legais, combinam. Um marronzinho com um verdinho. Aqui nesse lugar, eu pensei em pegar essa planilha aqui e achei ela bem bonitinha. Para cá, nós temos esses jornais. Eu vou pegar um que eu acho bem à estética também. E tem também, nesse outro lugar aqui, dentro dessa caixa, tem várias plaquinhas com rostinhos. Ai, eu amei essa decoraçãozinho, eu vou pegar ela. Aqui nos dormitórios, nós vamos encontrar esse violão e também essa gatinha fofíssima aqui. Já nesse edifício, nós vamos encontrar essa bolsinha de palha, muito bonita, bem à estética. Aqui nessa casa, nós temos esse chaveirinho aqui. Eu achei ele bem legal, então eu resolvi estar pegando sim. E tem também aqui esse pacotinho. Eu não sei bem o que tem dentro, mas eu gostei muito. Eu achei bem legal e dá para decorar. Aqui na delegacia, eu gostei bastante dessa caixinha. Dá para a gente decorar também com ela. E esse papel, essa folhinha que parece que está velha, bem antiga, também gostei bastante. Aqui na loja de coisinhas para esqui, nesse lugar secreto, tem essa caixinha aqui. Eu gostei muito dela, porque ela tem essa etiqueta, assim. Então, eu vou tirar as coisinhas daqui de dentro e vou pegar ela para compor, assim. Fica bem legal, bem à estética. Aqui nessa casa aconchegante, natalina, tem muitas coisinhas aqui no banheiro. Tem esse negocinho aqui, que também é de palha, eu acho. Tem esse copinho. Tem muita coisa legal. Bom, e é isso, pessoal. Eu peço desculpas para vocês, porque ao fundo tem cachorro latindo, tem obra. Tem muita coisa acontecendo aqui perto. Então, ignorem aí, não levem muito em consideração esses barulhos. Mas é isso, esses foram os itens à estética que eu encontrei aqui no jogo. Se você acha que existem mais itens que eu não peguei dessa vez, comentem aqui embaixo para eu saber. E eu vou ficando por aqui, então. Beijinhos e tchau, tchau. 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 Tchau.